Gente, vamos cozinhar? Hoje vou ensinar um frango na maionese. Tempere 1,2 kg de sobrecoxa com 2 colheres de sopa de shoyu, 1,5 colher de café de pimenta do reino, 1 colher de sopa de páprica defumada, 1 colher de sopa de páprica doce, 1,5 colher de sopa de pimenta calabresa, sal a gosto, 1 colher de sopa de lemon pepper, 2 colheres de sopa de mostarda. Misture bem. 1 xícara de chá de maionese. Deixar marinar no tempero por 1 hora. Cubra uma assadeira com cebola roxa e branca. Coloque o frango. Na sobra do tempero, coloque 400 gramas de mini cebolas, 500 gramas de mini batatas, 4 dentes de alho, pitada de sal e misture. Coloque na assadeira junto com o frango. Cubra com papel alumínio e leve ao forno a 200 graus. Ficou 2 horas no forno? Volte sem papel alumínio. Ficou mais 10 minutos. Olha que delícia!